A índio, eles não gostam de mim, mas quem que me atura? É o Deus, nem melhor nem pior, vou te influenciar Vem, nego é deciso, bota a cara vagabundo Eu confesso que sou teu fã, contra você ninguém é páreo Inspira só pra mim o que tu faz, faz o contrário Tu a zero, me ligando, me chamando pra cazê Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me show tardê Tô me botando firme, fazendo me show tardê Tô me botando firme, fazendo me show tardê Quando eu sentar, você vai enlouquecer Vou te ensinar, quer ter uma noite de prazer Tô me botando firme,icedando 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 firme,isedando firme, fazendo g chatargue Essa masoquista tá gostando de sofrer, mas um bate só partem posso te provar bebu Tô botando firme escutando você gemer, vou botando firme escutando você gemer Quando eu sentar você vai enlouquecer, vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme,icedando 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 firme, Railsendo minha seguir Eu confesso que sou teu fã contra você, liga em aquário Inspira só pra mim, o que tu faz é o seu contrário Placiar um ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chá tarder Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chá tarder Essa mazoquista tá gostando de sofrer Mais um quartinho só pra te posso te provar, bebê Vou botando firme, escutando você gemer Vou botando firme, escutando você gemer Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chá tarder Agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se fecharam E é mais uma do John Jones Não tem jeito E é mais uma do John Jones Não tem jeito Cuidado Não tem jeito E é mais uma do John Jones Não tem jeito